Música Ai, eu tenho... Esses dias eu tô um pouquinho, assim, bem romantizada, tô romântica esses dias. Eu assisti aquele filme Mulheres Adoráveis. Ai, gente, assista. Você fica bem... Adorável. Bem adorável, é essa a palavra mesmo. Agora, eu assisti um ontem, que foi uma verdadeira bomba, que explodiu aqui dentro de casa. Horripilante, o filme. Que era... Eita! Através da minha janela da Netflix Olha o filme É uma putaria Sem explicação nenhuma Essas séries Que são do mesmo lugar De elite Nossa, é uma putaria Na escola, as meninas metem a mão na buceta Na professora Que realidade é essa que eu não vivi? Minha filha, euforia também Tá desse jeito Você do nada uns pintos na tela Eu amo também Mas do nada uns tal na tela Uns peito Nossa, do nada o homem pula o muro da mulher Vai usar o wi-fi dela Aí ela abre a janela Por que você tá usando o meu wi-fi? Tô De roteiro Diálogo, sem pé nem cabeça Porra, mona, que tristeza Ai, daí é bem roteiro pornô Aí ela chega pula a janela Fica querendo meter a mão no cu dela Não, eu tô falando Gente, isso é pornô Parece coisa de pornô É roteiro de pornô Achei muito cpc cabeça Igual você Não, 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 não Não, 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 não Eu tô falando que vai usar o do cara a gostar também, não Querida Mas ai, amiga, eu achei muito curto e muito, sei lá, muita coisa ao mesmo tempo Cuidado que pode ser invisível, hein Eu tô olhando pra trás de você Tô olhando pra check Acho que ela tá em mim, deixa eu ver É reg, é reg não, a lulabai É a Huntress E ela tem coisa, ela tem arruinar Ah, só vamos procurar então, tá? Eita, machadinha que derruba com apenas um machado Eita, porra É, mas ela errar uma vez também, só pode carregar um desse agora Eu vacilei Eu fiquei abaixada, porque eu não sabia que era esse, né, Hunt Um machadinha Toda vez que ela joga um desse, ela precisa passar no armário e pegar outro É, porque ela só consegue carregar um Tem uma pessoa parada, não entendi Não, tem não Agora ela andou Pode me tirar aqui, gente, vai pegar aquele gerador ali dos trás Ah, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui... Tá aqui na frente, passou pela frente, cuidado, se esconde aí Ela sabe que você tá aí Tô me escondendo, tô me escondendo Tô me escondendo, tô vendo ela Na perk Ela tá acampando o gancho A Feng tá indo aí também, eu tô aqui no gerador Sim, mas ela tá acampando a Sabrina, simplesmente Ela passou aqui na frente, ela passou aqui na frente, agora de novo Ela tá acampando Tá acampando Tá acampado Eu acho aquela menina ali Vai, joga aí! Acertou! É, como ela não tem mais o machado de... Eu tenho o Bottle! Só vaza, amiga, que ela vai pegar outro! Verdade, esqueci desse lacre! Foda de lixo atômico de cocô! E a termina tá sendo nenhuma fork mesmo? Não, eu desço! Pek, fura! Vamos terminar a rota pra quem? Por aqui! Tô vendo a vindo da linha! Tirei! No som novinha! Ai, meu Deus! Eu dei o Bottle, ela acertou o machado e deu um hit! Puta que pariu, ela tá campando essa menina horrores! Ela joga pelo gancho! Ela joga pelo gancho, amiga! Cuidado! Ela vai ficar rodeando esse gancho aí até ninguém se desistir de salvar! Vou fazer gerador! Vai fazer gerador, que eu tô aqui pra tirar! Vai fazer! Ela tá no gancho! Tô fazendo aquele gerador aqui do lado! Tá aqui em mim, tá aqui em mim! Ai, que vagabunda, velho! Me pegou! Me pegou, me pegou! Vai ficar a terceira partida? Uhum! Vai ficar a terceira! Tá indo em vocês, é pelo armário que tá indo em vocês! Ela tá no armário pegando machado de novo! Eu tava coisada! Ela tá aqui no gancho! Ela vai ficar campando! Vamos fazer gerador, gente! O negócio é a Arnaldo, vai tentar me salvar! Quem vai vir aqui? Eu tô aqui, amiga! Tô com o Bottle! Ela tá lá, ela tá lá! Vem que vamos pegar gerador e terminar logo isso, que eu vou morrer essa partida! Mas vamos usar aqui um tempo! Vai! Errou a machada! Errou a machada do DM1! Filha da puta! Eu tava no campo aberto, gente! Não tinha como eu sair ali, não! Não tinha nada pra me proteger! É até bom você ficar ferida por causa do Dead Heart! Eu não tenho! Acho que ela tá fina, viu? Eu vou terminar aqui! Amiga, ela vai me matar! Ixi, ela me derrubou! Vai na Sam! Vou te levantar, Dani! Ela só tem um machado, amiga! Então corre pro outro lado do mapa, Sam! Pra ela me enganchar! Eu tô 40 ainda! Tem um gerador do furo feito aqui, vou ajudar! Amiga, a hora que ela sair do gancho, que ela for no armário pegar uma coisa, você vem e tira! Tira, tira, tira agora! Não, ela tá lá dentro, meu leão! Não sei! Ai, o cat, menina! Puta que pariu! Tô indo aí! Menina, olha pra trás! Mas você falou já pra tirar! Mas olha, né? Cu! Ah, que cu! Pode tirar, Samy! Pode tirar! Cuidado que ela tá com o machado! Tira comigo! É, desculpa! Ai! 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 Tem que parar quando for pra fazer! Quando é pra fazer! Acontece! Ela errou! Morri! Morri! Por que morreu? Porque é o último! Mas eu não vou tirar ela daqui ainda não! Ah, mas tem um gancho lá embaixo! Ai! E o pior é que não dava nem pra falar pra menina aí também! Porque era o último dela! A menina! Aleatória! Aham! O pessoal tá dando a vida nas partidas, né? Vou ver se o gerador... Ai! Não tem não! Tá na Debbie, né? Não tá? Tá em mim! Tá em mim! Esse tempo todinho, ó! A handle! Não faz nada, meu Deus! O que que ela tá procurando no gerador? Olha aí! O tempo todinho, ó! Podendo tá grudada no gerador! O que que ela tá fazendo? Totem que nem fogo tá! Se ela tivesse fazer a... Não dá! Se ela fosse fazer pelo menos o arruinar! Olha o tempo que ela tá perdendo! Podendo tá no gerador! Ajudando alguém no gerador! Olha isso! Ela tá fazendo um Totem pra quê? Meu Deus! E a Demi dando loop de vidas! Horroroso! Pessoa péssima! Podre! Burro! Eu tô aqui pensando em me pôr, né? Ela me deixou! Ela me deixou! Jogo rando! Ai! Menina! Ela tá em aprimorador! Menina! Rando 3 de aprimorador! Eu não aceitei! Mulher, você vai curar! Socorro! Nossa! Que susto! Do nada! Uma machadada na minha cabeça! Esse tempo todinho de loop... Ela tinha feito um gerador do começo ao fim! Ai! Que ódio! Meu Deus! Que pressa! Eu tô passada numa quantidade de tempo que essa rando não tá fazendo nada, gente! Olha isso! Agora vai abrir um baú! Meu Deus, velho! Faltou um gerador! Eu sou filho da puta! Eu quero tirar a dama! O cara que... Você tá vendo, né? Na perca onde ela tá! O cara que... Vai pegar o kit e vai segurar! Amiga, ela tá com o machado! Não esqueça disso! Não, a menina aqui... Olha lá! Tem uma pessoa que não tá de fogo! Rodou o mapa inteiro! Abriu um baú! Tá se curando com o kit médico! Pra quê? Se a boneca tem um... Onde é que ela tá, Samy? Dentro do casarão! Eu tô fazendo o que que ela tá falando de lado da Samy! Amiga, desde que ela... A menina tava loopando... Faz tempo que ela encosta no gerador! Ela tá correndo pelo mapa pra lá ir pra casa! Seguente! Seguente! Espero que tenha um! Ai, que perco gelador só! Fedeu da... Ó, não vai me ajudar! Saiu de mim, não saiu nada. Saiu! Amiga, de farinha, cozinho Vamos falar sobre rola agora não, amiga? Vamos falar sobre outra coisa Tá tão cedo, né? 4h30, acabei de almoçar Vamos falar outra coisa Toda hora é rola Ai, cansada Amiga, ela tá totalmente aqui Aí, ó Essa feng de arrancada explosiva Dando body blocking em todas Ah, deixa ela morrer, deixa Mata, mata esse lixo Mata a Cora Explode a cabeça dela Tá cheio de merda Fez Tenta salvar esse não, menina Ai, quase que eu sou o fim Mas a gente já ia perder mesmo Se a arma fizer geradoria não Não, eu só tentei salvar a devida situação Atual Recupera, Dani Era melhor matar, né? Pra você tentar sair de hatch Nossa, Demi Ela vai te achar Não foi, não te achou Tô 99 Vai, amiga Deixa eu tentar pegá-la pra mim Esse gerador aí Nossa, um do lado do outro ainda Pior de tudo Amiga, o que a gente faz? Isso aí Agora vai ser difícil Porque tem que fazer gerador E ela só tem duas pessoas E ela só tem duas pessoas Que ótimo E você vai fazer aqui Eita Ela não vai me matar, Demi Ela vai ficar tentando matar todos Não, ela vai me enganchar, Demi Ela vai me enganchar Eu vou me matar no gancho Vai procurar a hatch O aprimorador faz com que ela pare de cantar o la 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 Ela canta o la 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 Porém, não impede dela cantar